Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito. Compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A primeira, desrespeito ainda ao texto que nós estamos usando, que estávamos usando e que vamos voltar a usar, que é o do Dardo Scavino, Filosofia Atual. O método que ele segue ali é o que se chama História Interna das Ideias. A história interna é, vamos dizer, é a descrição cronológica da evolução de um debate filosófico. Debate que pode ser ou real ou ideal. Quer dizer que ali não se está pressupondo que houve um contato direto de um filósofo com o outro. Quer dizer que um está respondendo diretamente ao outro. Basta haver uma convergência de assuntos, seja uma convergência ou uma divergência, então se traça, vamos dizer, como se fosse uma dialética ideal. Para o estudo de um filósofo em particular, se você está interessado em conhecer a obra de um filósofo em particular, você vai ter que usar este método em primeiro lugar. Quer dizer, esta é a primeira coisa a fazer, mas não é a primeira, mas não é a única. Isso aqui é importantíssimo, as pessoas entenderem, senão nunca chegarão, vamos dizer, ao nível de compreensão requerido para uma participação frutífera no debate intelectual superior. Então, a primeira providência é você conhecer o sistema do indivíduo, quer dizer, o conjunto das ideias dele, tal como se articulam logicamente. É isso que faz, por exemplo, o Marcel Guerrou no livro Descartes e Segunda Ordem das Razões. O que ele está interessado é em captar a unidade interna do pensamento de Descartes, partindo do princípio, partindo da hipótese de que se o sujeito é um filósofo, ele está buscando alguma coerência, alguma unidade nas suas ideias e que você deve compreendê-lo do ponto de vista dessa coerência, do ponto de vista dessa unidade e não como se fosse um conjunto de ideias soltas. Isso quer dizer que mesmo que os escritos do indivíduo não estejam muito organizados de modo a favorecer a percepção dessa unidade, é ela que você deve buscar sempre. Então, esta é a primeira providência. Para isso, é claro que você vai ter que ler todos os escritos publicados do indivíduo e, de preferência, algum material inédito que ele tenha deixado e que tenha sido publicado postumamente. Inclusive, escritos que não pareçam ter muita importância. Uma vez na sua vida, você vai ter que fazer isso pelo menos com um filósofo. Você vai ter que ler tudo o que o sujeito escreveu da primeira à última linha. Tudo o que existe publicado dele, da primeira à última linha. Isso só para você ter a ideia, a concepção interna do pensamento dele. Feito isto, que já vai dar um trabalho miserável, restam várias perguntas. A primeira pergunta é a seguinte, é com quem ou contra quem ele estava dialogando? Então, existe um contexto imediato. Então, você já vai sair do estudo interno da filosofia do indivíduo e passar para um estudo de história das ideias ou história da filosofia. Ou seja, há uma atmosfera imediata que rodeia o filósofo e a qual ele está respondendo. Por exemplo, no caso de Aristóteles, você vê que existe manifestamente um diálogo, um debate com Platão. Até hoje, é difícil compreender o sentido deste debate. Quer dizer, não se sabe, é difícil você medir o coeficiente de concordância ou discordância que existe entre Platão e Aristóteles. Há alguns estudiosos que apostam numa ruptura completa, outros que dizem que há uma harmonia no fundo. Ou seja, esse debate prossegue há dois mil anos. Nós não temos a solução da pergunta, mas se você não compreende este problema, então você realmente não está compreendendo Aristóteles. Você não sabe qual é o problema que está em jogo. Muito bem, mas além do ambiente imediato, existe um ambiente mediato, um ambiente mais remoto, que é o ambiente social e cultural, do qual o filósofo vai recolher a sua linguagem, os exemplos que ele cita e uma série de outros elementos que formam a mentalidade dele de modo, por assim dizer, passivo. Quer dizer, é aquilo que do ambiente cultural e social em torno se impregna na mente dele sem que necessariamente ele tenha que proceder a um exame crítico de cada uma dessas coisas. Todos nós, por mais críticos ou marginais ou mavericks que nos suponhamos, todos nós somos impregnados de elementos da linguagem, do simbolismo, dos valores, dos hábitos, etc. Tudo isso se incorpora em nós e se torna, de certo modo, um componente da nossa pessoa, embora não tenha sido um componente escolhido por nós e nem selecionado por nós. Isso é importante justamente para que você consiga articular o pensamento daquele filósofo com esse meio, distinguindo as duas coisas. Quer dizer, há uma parte que é indistinguível, onde as duas coisas se misturam de tal modo que não dá para você saber o que era pessoal naquele indivíduo e o que era simples impregnação do meio. E, em terceiro lugar, você tem um ambiente mais remoto ainda, que é a linhagem histórica que esse filósofo recebeu. Quer dizer, são influências que não estão atuantes no meio, mas que vêm junto com uma tradição. E, por fim, você vai ter que articular o pensamento desse filósofo com tudo o que veio depois, ou seja, com o modo como ele foi lido, com a história das interpretações que ele queira receber ao longo do tempo. Para fazer tudo isso, você vai encontrar um problema, já desde o ponto de vista da história interna das ideias do filósofo, da interpretação interna, você vai encontrar o seguinte problema. Um único filósofo lida com elementos que são tirados de várias disciplinas, ou disciplinas já existentes, ou disciplinas que ele mesmo criou, como Aristóteles criou várias. Isso quer dizer que se você não tem uma certa formação nessas disciplinas, em particular, uma por uma, você não vai entender do que ele está falando. Então, isso quer dizer que se você está lendo, por exemplo, Aristóteles, alguma coisa de biologia você vai ter que estudar, alguma coisa de astronomia você vai ter que estudar, e alguma coisa de física. Assim como para estudar Platão você vai precisar de alguma coisa de matemática. É claro que são dados elementares, porque essas ciências estavam surgindo, então não tinha muitos elementos. Mas, sem você ter, por exemplo, uma ideia da evolução posterior da biologia, você não consegue situar exatamente qual é a dimensão e o valor das conquistas de Aristóteles. Claro que muito daquilo que Aristóteles escreveu sobre biologia, em seguida foi impugnado, mas muito foi confirmado. Então, se você não situa Aristóteles dentro da história das ciências, você também não consegue situá-lo dentro da história da filosofia. Então, todo este trabalho você tem com relação a um único filósofo. Quer dizer, uma vez na sua vida, pelo menos uma vez, você vai ter que fazer isso com um filósofo qualquer. Você só vai entender realmente o que é uma filosofia, depois de você fazer tudo isso. Então, naturalmente, você pode escolher, escolha algum filósofo que não tenha escrito 150 volumes, que tenha uma obra abarcável. O próprio Aristóteles é um caso, e eu mesmo escolhi Aristóteles para isso. E depois, você vai ter que fazer o mesmo com uma escola ou época filosófica, que você consiga, então, acompanhar desde a sua origem até o seu desaparecimento ou fusão com outras correntes. Então, no caso, por exemplo, esta corrente que nós estamos estudando, que é onde é a dominante hoje em dia, a história dela não é muito longa, mas até bibliograficamente é quase inabarcável. E é evidente que você não vai conseguir estudá-la, você não vai conseguir captar a unidade de pensamento que perpassa a evolução de toda esta escola, começando ali com Sofio, Wittgenstein, Heidegger, Derrida, Lacan, etc. Vou rebotando com a Nietzsche. Sem você ter alguma ideia das disciplinas especializadas que serviram de base, de padrão para o pensamento de todas as pessoas, nomeadamente, a linguística e a lógica matemática. Então, um pouco disso você vai ter que estudar. Às vezes você não pode, não há tempo para que você adquira uma formação especializada nessas coisas, então você deve ter bons amigos aos quais você possa recorrer, para que te ensinem, te expliquem pelo menos aqueles pontos necessários para a compreensão das obras daqueles filósofos em particular. Às vezes algumas dessas disciplinas são muito estéreis, quer dizer, você estuda, estuda, estuda e não chega a coisa nenhuma, mas ainda assim elas são necessárias para você compreender o processo histórico real da coisa. Então, repetindo, para você compreender um filósofo, então primeiro ler os textos dele de modo que você possa captar a unidade do pensamento dele desde dois pontos de vista, eu queria dizer isso, você tem que compreender essa unidade desde dois pontos de vista, primeiro ponto de vista lógico e segundo ponto de vista cronológico. Ou seja, você tem que compreender a articulação no sentido estrutural, no sentido lógico, quer dizer, qual é o padrão de unidade do pensamento dele. Ainda que esse padrão de unidade às vezes seja problemático, como por exemplo no caso de Nietzsche, é muito difícil você coerir os vários elementos do pensamento de Nietzsche, mas é justamente esse esforço de coerência à ação que vai levar você a perceber os vários elementos díspares, heterogêneos e conflitivos que compõem essa filosofia. E na hora que você captou esse conflito, você começou a compreender Nietzsche. Eu já dei o exemplo do Eugen Fink, o assistente de Husserl, que fez o melhor que ele podia para encontrar o que era o sistema de pensamento de Nietzsche e encontrou cinco, incompatíveis entre si. Fala, bom, se tem cinco, então você tem a articulação de um imenso problema filosófico. Não de uma solução, mas de um problema. E este problema é justamente a filosofia de Nietzsche. Então, primeiro, a compreensão interna da filosofia, usando um método parecido com esse do Marcel Guerrou. Não precisa chegar àquele requinte, porque o Guerrou praticamente compara cada linha do Descartes com todas as outras linhas. Então, chega a uma coisa muito bem integrada e você capta ou aumenta a unidade do pensamento de Descartes. Muito bem, se você captou essa unidade, depois você tem que captar a mesma unidade de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista cronológico. Ou seja, como se formaram essas ideias. Então, reconstituir, se possível, a cronologia dos escritos e do pensamento... A cronologia de escrito também é uma coisa um pouco, às vezes, ilusória, porque a ordem de publicação não é necessariamente a ordem de produção. No caso de Platão e Aristóteles, até hoje se discute qual foi a ordem com que aquelas coisas foram escritas. Se bem que, na época, o hiato entre a produção e a publicação não era tão grande, porque no que consistia publicar um livro quando não havia a indústria gráfica. Isso aí foi 1.900 anos antes da indústria gráfica. Então, a publicação de um livro na Grécia e Roma consistia em reunir uma plateia e ler o que você tinha escrito. Então, era como se fosse a estreia de uma peça de teatro. Então, não tinha um processo de produção tão complexo quanto na indústria moderna, onde você entrega um livro para o editor e leva 10 anos para publicar aquela coisa. Então, a publicação era praticamente imediata. Se você reunisse 15 pessoas e lesse, considerava-se publicado o livro. Mesmo assim, às vezes, é difícil reconstituir a ordem. Se você não consegue captar a ordem cronológica, ou pelo menos captar o problema da ordem cronológica que os escritos do filósofo colocam, então é difícil você avaliar o peso relativo das suas várias ideias e, portanto, a hierarquia das ideias. E note bem que, nesse caso, em filosofia, a hierarquia é tudo. Quer dizer, tanto Ortega e Gasset quanto Henri Bergson, eles dizem que, realmente, os filósofos têm uma única intuição na sua vida importante. Eles até dizem que têm entre os 26 e os 28 anos de idade e que você passa o resto da vida trabalhando em cima daquilo e tentando expressar aquilo e complementando e assim por diante. Mesmo que não seja só uma intuição, que sejam duas ou três, são essas que você tem que pegar, que são os pontos de articulação. E esses pontos de articulação se tornam difíceis de aprender se você não tem a ideia correta da ordem cronológica. Então, primeiro, é o estudo interno, lógico, estrutural e cronológico. Depois, o ambiente imediato. Dizia Benedito Croce que você não compreende um filósofo se você não sabe com quem ele está debatendo. E William Marias acrescentava, A típica fórmula de uma tese filosófica não é assim, A igual a B, mas é assim. A não é B, porém C. Então, você tem que dizer primeiro o que não é, para depois dizer o que é. Quer dizer, sempre um elemento polêmico, dialético, está ali presente. Então, a relação do filósofo com o ambiente imediato, com aqueles a quem ele respondeu, de algum modo, é o segundo passo. Então, você já colocá-lo dentro do seu contexto cultural imediato. Terceiro, colocá-lo dentro do contexto cultural e social imediato. São todos os elementos que se impregnam na mente dele passivamente, por exemplo, como por exemplo a língua que ele fala. Então, por mais personalizada que seja a língua em que um filósofo escreve, em alguns casos é tremendamente personalizada, dependendo da maior ou menor coeficiente de preocupação literária que o sujeito tem, como por exemplo Platão, Platão praticamente inventa uma língua nova. Então, por mais criativo que o autor seja, evidentemente ele se impregna da língua que se fala no seu meio. E isso aí dá um peso específico a muitas coisas que ele diz. Por exemplo, eu tenho certeza que é impossível você compreender Platão, eu não digo que você precisa lê-lo em grego, não, você não precisa chegar a esse ponto, mas você precisa ter um bom dicionário grego na qual você possa tirar todas as dúvidas quanto a nuances de certas palavras. E, de preferência, um dicionário bem completo e, se possível, um dicionário etimológico também. Isso aí, a todo momento você vai ver que as palavras gregas, elas não correspondem exatamente ao que aparece delas na tradução e você vai ter que meditar um pouco sobre o significado originário, sobre o peso e a ressonância que aquelas palavras tinham na cabeça do autor e dos seus leitores. Se vocês leram lá o meu livrinho sobre a teoria dos quatro discursos, você vai ver que muitas vezes eu tive que apelar a isso, quer dizer, o que o cara está querendo dizer com esta palavra, quando, por exemplo, existe toda uma discussão que foi levantada pelo professor Enrico Berti sobre a questão da verossimilhança, em que ele nega que o objetivo da retórica da retórica seja a verossimilhança. E é impossível você resolver isso sem você ter o peso exato das palavras em grego. Então, eu fiquei várias semanas ali pensando nisso, examinando, porque eu tinha apostado no sentido originário da coisa. O objetivo da retórica é a verossimilhança. E ele nega isso, não interessa discutir agora porquê. Mas a argumentação dele é baseada na etimologia das palavras. Então, até resolver isso, eu tenho que vasculhar. Eu sei o mínimo, o mínimo de grego clássico, o mínimo suficiente para fazer esse tipo de investigações. que às vezes você tem que conhecer o alfabeto, algo da gramática. Eu não creio que você ia precisar chegar ao ponto de ler correntemente em grego, mas pelo menos este mínimo de orientação quanto à língua originária você precisa ter. De certo, em alguns casos, filósofos que eu tinha um enorme interesse, eu não pude ir adiante no seu estudo por desconhecer a língua. Foi o caso do Vladimir Soloviov, que é um filósofo absolutamente fascinante. Mas eu fui lendo, eu li um, li dois, li três, li quatro, eu conversava muito com o padre lá dos anos sobre isso. E chegou uma hora, eu falei, bom, agora o estudo russo tem que parar o negócio. Eu não vou entender, daqui para dentro, eu não vou entender as nuances sem apelar a língua originária. Então, a língua e os elementos culturais imediatos são aquilo que se impregna no filósofo passivamente. Às vezes passando por um filtro crítico e às vezes não. Às vezes tem coisas que o sujeito absorve do meio e ele nem percebe que absorveu, porque aquilo lhe parece tão natural. Mas, para você ter o perfil da personalidade intelectual do sujeito, você vai ter que exatamente saber quais os elementos que estão nele, mas não são ele. e aqueles que, não sendo ele, não sendo dele, não tendo passado pela seleção dele, se impregnaram profundamente nele, a ponto de se tornar elementos internos. E, em seguida, você vai ter que ver o ambiente intelectual remoto, que são as tradições históricas que chegaram até ele e perante as quais ele se posicionava ou não. Está certo? E, por fim, você vai ter que ver a tradição de estudos que se formou em torno do filósofo. A tradição que, no caso de Aristóteles, tem 2.400 anos. Eu acho que não existe outro autor cuja bibliografia crítica seja tão grande quanto Aristóteles. Aristóteles é certamente o autor mais estudado do universo. Acho que nem Platão ganha de Aristóteles. E, é claro que, no meio disso, depois de você pesquisar aquilo anos a fim, você acaba descobrindo muitas repetições, quer dizer, coisas que as pessoas estão estudando pela milésima vez e que já foram resolvidas. Mas, pelo menos, vamos dizer, os comentários clássicos, né, como de Porfírio, Alexandre de Afrodísio, etc., isso você vai ter que ler e ter uma ideia, vamos dizer, da continuidade bibliográfica. Você vê que, no livro Aristóteles em Nova Perspectiva, eu fiz um curto resumo, assim, monstruosamente compactado das grandes etapas dos estudos aristotélicos no mundo, pelo menos com relação ao tema que eu estava estudando. Então, é claro que você não vai conseguir fazer um estudo desse com relação a um filósofo em menos de dois anos. Então, eu não considero que este estudo que eu estou descrevendo faça parte integrante deste curso, mas é algo que eu espero que vocês façam por sua conta, ou no decorrer do curso, ou depois. Mas, um dia vão ter que fazer, quer dizer, convençam-se disso. Enquanto você não fizer isso, você não vai ter segurança do que você está falando. Se nós queremos opinar com base nos fatos, e não apenas na base do achismo, do impressionismo, então nós, pelo menos, temos que saber como se faz para investigar os fatos. É claro que depois que você fez isso com um filósofo, fazer com o segundo é muito mais rápido. Você desenvolve uma espécie de capacidade divinatória, onde você mais ou menos já sabe o que as pessoas vão dizer a respeito daquele filósofo, e, em geral, acabam dizendo exatamente o que você esperava. Então, com relação à história das ideias, vamos supor que nós fôssemos pegar esta sequência que está sendo descrita pelo Dardo Scavino, em termos de história interna das ideias, e nós fôssemos completá-la para saber qual é realmente a substância histórico-cultural do que está sendo debatido, nós precisaríamos de pelo menos um ano. Não é isso, quer dizer, você precisaria acompanhar, fazer todo este trabalho, de modo resumido e compactado, todo este trabalho que eu descrevi com relação a um filósofo, você precisaria fazer com relação a cada um deles. É claro que, como muitos pertencem ao mesmo ambiente, então o que você estudou com relação a um serviria com relação a outro. Então, por exemplo, não tem jeito de você compreender algo do Wittgenstein sem você se reportar à história de Viena, que é o ambiente onde ele se formou. E isso aí colocaria para você, por exemplo, também não vejo muito como entender o Wittgenstein sem ter estudado algo de um cidadão chamado Ernst Mach, que era um cientista e filósofo católico, que exerceu uma grande influência sobre o Wittgenstein no começo da vida. De certo modo, de tal modo que algumas das ideias do Wittgenstein são apenas ênfases exageradas que ele colocou em teses do Ernst Mach. Ernst Mach acreditava que a física é uma descrição de aparências e não de substâncias. Inclusive, é curioso porque uma das polêmicas que essa tese do Mach provocou aparece no livro de Lênin, Materialismo e Empirocriticismo. E o Lênin se mete, então, a crítica do Ernst Mach, mete os pés pelas mãos, que é uma coisa gloriosa. É de uma inépcia filosófica, assim, fulgurante. Então, porém, mais tarde, monstruosamente exagerada, essa mesma tese aparecerá no Wittgenstein. Se você não sabe que aquilo teve uma origem, então você não conhece a tese originária e não vê qual a diferença de modulação e de acentuação que o Wittgenstein colocou nela, você não está entendendo do que ele está falando. Então, tudo isto você tem que fazer com relação a um filósofo, na verdade, você tem que fazer com relação a todos, só que um você vai ter que fazer por extenso, os outros você vai ter que fazer abreviadamente. Por exemplo, com relação à história de uma corrente ou de uma escola, eu tive a sorte de, quando era muito jovem, eu me interessar pela filosofia espanhola, porque eu lia o José Ortega e Gasset, um dos primeiros autores que eu li, que é um ator muito fácil de ler, o Ortega e Gasset provavelmente o melhor prosador espanhol de todos os tempos. Embora a filosofia dele seja meio confusa, os escritos são muito claros. Então, aquilo me despertou a atenção e eu fui pegando outro filósofo, põe um óleo e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E daí, no fim, peguei lá um livro do Juliano Maria, que se chamava A Escola de Madri, onde tinha mais ou menos a reconstituição cronológica do negócio. Assim, em questão de dois anos, eu tinha uma visão mais ou menos completa do que tinha se passado na filosofia espanhola, que era uma filosofia muito limitada. O movimento filosófico espanhol era pequeno. E, justamente por ser pequeno, servia de modelo microscópico para outros estudos do mesmo gênero. Então, era uma coisa que se podia apreender numa visão total, digamos, num período de dois anos, você dedicando dois anos ao estudo da filosofia espanhola, você sabia o que tinha se passado ali. E, mais ainda, os elementos do ambiente imediato, elementos quase biográficos, de convivência de um com o outro, quem encontrou quem, quem conversou com quem, quem leu o quê, já estava tudo isso mais ou menos mastigado pelo Juliano Marias, pelo José Ferraro Termori, e outras pessoas que deixaram depoimentos a esse respeito. Então, é claro que, ali no caso da filosofia espanhola, a reconstituição dessa história era muito mais fácil do que no caso desta outra corrente que nós estamos discutindo aqui, que é de ordem mundial, envolve filósofos de várias origens, alguns dos quais nunca se encontraram, e, às vezes, um não lê o outro, mas está falando da mesma coisa. Então, pelo menos um trabalho de estudo aprofundado de um filósofo e um trabalho de história das ideias, um dia vocês vão ter que fazer. Não necessariamente por escrito, mas ter que fazer para seu uso próprio. Isso faz parte integrante da sua formação. Enquanto vocês não tiverem, não obtiverem um conhecimento suficiente dessas duas coisas, quer dizer, a obra de um e o desenvolvimento de uma certa corrente na história, vocês não terão firmeza para se posicionar em nenhuma questão filosófica. É impossível. Sendo que, em muitos casos, quando você pega algum gigante da filosofia que mexe com 10, 20 disciplinas, você vai ter que adquirir alguma formação em cada uma dessas disciplinas, por mais improvisada que seja. não há nenhuma faculdade de filosofia no mundo que forneça todos os conhecimentos necessários para você compreender a obra de um único filósofo. Esse é o importante que você tem em vista. Por exemplo, pessoas dizem, ah, nós estamos aqui estudando Aristóteles. Eu digo, bom, então você tem aí, você tem um curso de astronomia, você tem um curso de botânica, você tem um curso de zoologia. Não, então você não está estudando Aristóteles, você está estudando pedaço de Aristóteles, porque a obra de Aristóteles é 80% constituída desses livros. Então, algum subsídio dessas disciplinas você vai ter que puxar. Se eu fosse montar uma faculdade de filosofia com um corpo de professores, eu ia fazer exatamente isso. Quer dizer, depois dessa formação geral, que é como eu estou dando aqui para vocês, que é mais uma questão de passar para vocês um estilo intelectual, quase uma maneira de ser. Depois que você impregnou isso, daí passar, vamos dizer, para a formação especializada. E na formação especializada, o que você está estudando do filósofo tem que ser reforçado pelo conhecimento de todas as matérias com as quais ele lidou. Está certo? Então, digamos, haveria um curso de cinco anos só de Aristóteles, por exemplo. E não é de cinco anos com Aristóteles, não é demais. Acompanhado de todos os elementos de ciência e história da ciência necessário para você situá-lo. Isso seria uma verdadeira maravilha se fosse possível fazer. E é tão bonito que jamais se fez. Talvez a gente faça algum dia, quando terminar o nosso seminário, a gente inventa um outro curso, agora que é cinco anos de Aristóteles, com todos os elementos, etc. Isso vai ser, vamos dizer, a apoteose do ensino da filosofia. Então, essa era a primeira observação que eu queria fazer com relação ao ensino da filosofia. Uma segunda observação que eu tenho que fazer é com relação ao confronto da investigação filosófica com a doutrina da Igreja. Então, muitas horas, muitas vezes eu vejo ou nas perguntas que aparecem aqui, ou em debates que eu vejo na internet, um certo desejo de confrontar uma investigação filosófica com a doutrina da Igreja, tal como se expressa no dogma, nas sentenças dos papas, na conclusão dos concílios, nos ensinos dos doutores, etc, etc, etc. E, é muito fácil para o sujeito que se coloca do ponto de vista religioso ou teológico, ele diz, ah, tal coisa está errada, tal coisa é uma heresia, etc, etc. É muito fácil, mas, tudo isso é baseado num erro de perspectiva monstruoso. Porque parte do princípio de que a doutrina da Igreja é uma totalidade fixa e pronta com a qual você pode confrontar uma filosofia na qual também cada frase é, vamos dizer, uma conclusão fixa e pronta. E é claro que as coisas não são assim. Primeiro, pelo lado da doutrina cristã, ela não veio pronta e ela se formou ao fio de controvérsias terríveis debates que chegavam a ser belicosas, as pessoas chegavam aos tapas nos concílios. Você não esqueça isso. Então, ou seja, as conclusões que se consolidam nos dogmas não foram obtidas do dia para a noite. E não adianta o sujeito alegar o seguinte, não, mas uma vez obtida a conclusão, todo mundo tem que aceitar. Eu digo sim, aceitar é uma coisa, compreender é outra. E a compreensão desse dogma é tão difícil quanto a própria formação desse dogma. Então, quer dizer, a doutrina da igreja não pode ser confrontada com nenhuma conclusão filosófica, a não ser no sentido de que em última análise, uma filosofia que se pretende cristã, ela deve estar indo na direção daquelas conclusões dogmáticas. mas não concordar com elas em cada etapa isso é impossível. Porque se há um processo de investigação da verdade é necessariamente um processo dialético exatamente como a formação do próprio dogma foi um processo dialético. Então, isso quer dizer, se a igreja, às vezes, levou 600, 700, 800, ou 1.000, 1.500 anos para chegar a uma certa conclusão, por que eu devo chegar em 10 minutos? é materialmente impossível, não é? Então, ainda que sabendo e acreditando que o dogma dá a conclusão final correta, bom, aqui nós temos duas alternativas. Ou nós vamos fazer um esforço de compreensão real e investigar as coisas a partir da nossa experiência usando o dogma de igreja como se fosse, vamos dizer, um sinal de trânsito que está te guiando em última análise, não é certo? Ou nós vamos simplesmente subscrever os dogmas de igreja sem ter efetiva compreensão nem intelectual e nem existencial do que está escrito ali? Por exemplo, essa semana, eu gastei quase a semana inteira estudando uma controvérsia que surgiu dentro do campo católico entre o Jean Borella, que é um autor católico, mais fortemente influenciado por Guénon e João, e certos teólogos da Sociedade São Pio X, na qual um deles, que se chama Dom Basílio Merama, apontou ali pelo menos 15 afirmações heréticas na obra do Jean Borella. Então, eu acho muito difícil chegar a uma conclusão a este ponto, porque o dogma da igreja, como a própria palavra diz, é uma coisa que está ali para ser acreditada, quer dizer, uma sentença que tem uma forma final que você tem que subscrever. E uma investigação filosófica é sempre constituída de confrontações dialéticas que podem ser mudadas, alteradas a qualquer momento. está certo? Então, isso aí é como você, vamos supor que você pega a forma final de um ser humano, pega um retrato de um ser humano, e daí você compara com a fotografia de um feto. E você vai dizer, não, isso aí não é humano, está muito diferente, isso aí está parecendo um peixe, está parecendo um sapo, etc, etc. Bom, espera aí, espera aí, não está pronto ainda. Então, eu também, naquela etapa, não era muito bonito, hoje eu sou lindo, mas naquela época, eu pude até parecer repugnante, em certos momentos, com duas semanas, três semanas. Então, esta comparação, às vezes, ela é muito forçada. Muitas filosofias não chegam sequer a conclusões finais, elas se terminam com um problema, a própria filosofia do Aristóteles termina com um problema que eu já expus para vocês. Note bem, a formação da doutrina cristã, ela se dá a partir da interpretação da revelação. Então, são sentenças divinas, são ensinamentos divinos, foi da boca do próprio Deus. Então, você vê que muitas sentenças da Bíblia são, lhe parecem, enigmáticas. Não é isso? Então, outro dia, eu estava ouvindo um conferencista judeu que eu gosto muito, que é o Avin Lipkin, e ele está dizendo, não, aqui, você vê aqui, ele faz pregação, inclui a igreja cristã, ele faz muito bem. Ele diz, olha aqui, o simbolismo do cristão é uma cruz, a páscoa dos muçulmanos é uma espada, que mostra o espírito belicoso, etc, etc. Bom, mas o Cristo diz, eu não venho trazer a paz, mas é a espada? A sua comparação aí falhou completamente. Então, as sentenças divinas, tal como aparecem no Evangelho e no Antigo Testamento, às vezes são enigmáticas, difíceis de você compreender. A elaboração do dogma se faz por interpretação e progressivo esclarecimento dessas sentenças. Porém, as conclusões dogmáticas às vezes também são enigmáticas, não são fáceis de você compreender. Por exemplo, nessa controvérsia que eu estava mencionando, o Jean Borella dizia o seguinte, dizia que na modernidade, a partir de René Descartes, se perdeu de vista a estrutura trina, tripartite do homem como corpo, alma e espírito. Então, se criou um dualismo de corpo e alma, coisa extensa e coisa pensante. Eu estava falando disso. Daí, o Dom Basílio Meramo respondia o seguinte, olha, isso aí já foi discutido nos concílios e nós já chegamos à seguinte conclusão há mais de mil anos. o que a igreja chama de alma não é o que os gregos chamavam de psique. Psique é apenas um princípio que anima os corpos. Então, evidentemente, o intelecto está excluído disso. Um bicho tem psique como nós temos psique. Mas a alma no sentido cristão é uma fusão indissolúvel da psique, ou seja, o princípio anímico, o princípio animante e do intelecto, da capacidade cognitiva. Se você diz que o intelecto, o espírito existe como elemento separado, acima da alma, você caiu na heresia. Porque daí você vai cair no negócio do Averroes de que o espírito é um elemento divino único para todas as pessoas. O espírito humano, a inteligência, o intelecto, o intelecto agente é um só para todas as pessoas. Então, quem está certo? Está certo o Jamborella e está certo o Dom Basílio Meirão, porque eles estão falando de duas coisas completamente diferentes. Então, isso quer dizer que se você tomar essa constituição tripartite do homem, tal como afirmada pelo Jamborella, se você a tomar como uma conclusão dogmática, ela cai, evidentemente, numa heresia. como ela é etapa de uma investigação filosófica, que em última análise se orienta para chegar até o dogma da igreja, então ela não é herética de maneira alguma, porque ela é apenas parte de um raciocínio. Está entendendo? Então, em geral, essas confrontações, essas contestações dogmáticas de filosofias, elas pecam por isso. No Brasil, isso é uma das coisas mais comuns que tem. O falecido professor Orlando Fedeli só fazia isso o tempo todo. Você está lá tentando encontrar um negócio, você fala, isso é agnóstico, etc. Então, quer dizer, é claro que é uma confusão de planos, uma investigação filosófica é uma coisa, uma conclusão dogmática é outra, completamente diferente. A interpretação da conclusão dogmática, por sua vez, pode suscitar inúmeras controvérsias teológicas e filosóficas que não têm fim. Quer dizer, se o dogma bastasse para... Porque tem o famoso adagio católico, Roma locuta causa finita. Quer dizer, se Roma pronunciou a sua sentença, acabou a discussão. Não acabou nada. Porque a interpretação do dogma, por sua vez, dá muitas controvérsias. Está certo? Então, não há como evitar a controvérsia. E, curiosamente, durante a maior parte da história da igreja, se entendeu isso perfeitamente. Quer dizer, que a controvérsia era não só aceita, mas ela era até estimulada por ser, vamos dizer, a atividade essencial para a formação e a compreensão do próprio dogma. A partir de um certo momento, que justamente veio na modernidade, após o Conselho de Trento, etc, etc, a coisa... Se tem essa ideia ingênua de que, se foi proclamado um dogma, todo mundo entendeu o dogma no dia seguinte e é obrigado a segui-lo. Não, você é obrigado a segui-lo em última instância, então logo você tem a compreensão adequada da coisa. sem contar o fato de que uma única sentença dogmática, a compreensão dela se modifica no tempo. Quer dizer, uma vez que ela seja proclamada, não para de nascer gente, só porque se proclamou um dogma aqui, acabou, não vai nascer mais ninguém. Vai nascer muita gente em situações diferentes, o peso daquelas palavras será julgado diferentemente e a cada geração terá que haver um esforço de retomada da compreensão do dogma em níveis cada vez mais aprofundados. Está certo? Então, eu digo isso porque muitas pessoas se preocupam, vamos dizer, com a ortodoxia daquilo que estão dizendo. Então, de cara, vocês têm que compreender uma discussão filosófica e a proclamação de um dogma não se dão no mesmo nível. Está certo? Não são a mesma coisa e uma coisa não tem como ser confrontada diretamente com a outra, pode ser confrontada indiretamente. Quer dizer, se você pega o pensamento de um sujeito e diz que em última instância, se levado às suas conclusões últimas, ele chegará quando há a proclamação formal de uma heresia, então, aí é herética, evidentemente. Mas, heresia implícita é uma coisa, assim, muito vaga, né? Quer dizer, você veja que na Idade Média, quando se começou, né, quando foi fundada a Inquisição, 1240 e pouco, a função do inquisidor, nos casos de suspeita de heresia, era procurar o sujeito, procurar o suspeito, e conversar com ele longo tempo para você extrair dos escritos dele o que que seria a conclusão formal e final. E só aí podia ter uma acusação de heresia. Quer dizer, se o indivíduo provasse que a discussão tal como ele estava procedendo não tinha uma intenção herética, acabou a acusação de heresia. Entenderam? Agora, hoje não. Hoje o senhor pega uma frase sua e já fica carimba de herético, porra. E no curso dessa discussão entre o Jean Borella e o pessoal da sociedade de São Pio, São Pio, São Pio, São Pio, São Pio, São Pio, Desculpe, São Pio, Desculpe. A gente vê isso. Quer dizer, o Dom Basílio tem razão nas coisas que ele está falando, mas tem razão somente se aquelas partes citadas do Jean Borella foram em conclusões finais e com uma intenção formalmente herética. Fora disso, não. Agora, para você ver a ironia. Passados uns anos, o Dom Basílio é expulso da sociedade de São Pio, Desculpe. Então, você veja, esse é o pessoal conservador da igreja. Quer dizer, um chamando o outro de ereto e o outro expulsando o cara da organização, esse por sua vez descendo o cacete retroativamente na organização. Eu digo, que belo exemplo. Quer dizer, vocês com essa baita confusão. Como é que vocês podem ser, vamos dizer, como é que vocês representam a mãe e mestra, mater e magistra? Que mãe é essa? Cada hora fala uma coisa diferente, fica lá aos tapas com ela mesma. Então, essa é uma situação deplorável, na qual o desejo que as pessoas têm de se apegar a uma autoridade eclesiástica, nesse momento, é extremamente destrutivo, porque você não sabe exatamente onde está essa autoridade. Então, nós temos que fazer o melhor que nós pudermos, investigarmos a verdade e rezarmos pelo guiamento do Espírito Santo e desista desta coisa de que você vai ver uma autoridade eclesiástica e Roma locuta, causa finita, vai resolver todos os problemas. Não vai. Por exemplo, eu leio muitas coisas do irmão Michael Diamond, que acusa todos os últimos papas de heresia. Eu digo, bom, muito bem. Então, ele pega ali uma sentença de João Paulo II, Paulo VI, etc., e disso aqui é heresia. Eu digo, bom, depende da interpretação que você dê a frase. Você pode interpretar aquilo no sentido herético, mas pode interpretar no outro sentido. Então, precisaria reinserir esta sentença no conjunto da obra, dos pronunciamentos do sujeito e ver se no final a coisa converge para um sentido formalmente herético. Isto daria o trabalho de uma vida. Está entendendo? Muitas vezes a gente vê, pô, parece que sim, o homem disse tal coisa, parece herético. Eu digo, bom, mas nenhuma frase pode ser herética em si, na medida em que ela é, vamos dizer, uma etapa de uma investigação. Está entendendo? Quer dizer, agora, se você ler todos os escritos teológicos, filosóficos, políticos, etc., etc., como se fossem escritos dogmáticos, como se cada frase fosse uma proclamação final da verdade, ditada diretamente por Deus, ah, bom, então facilmente você cai na heresia, porque heresia consiste justamente em falar em nome de Deus alguma coisa que Deus não disse ou contrário do que Ele disse. Se você está falando apenas em seu próprio nome, está apenas investigando a verdade, não tem como você cair na heresia. Cair na heresia é proclamar como doutrina católica, um treco que não é doutrina católica, que é contrário à igreja católica. Mas isso que você está fazendo, você está apenas investigando a sua tal como pode, está certo? Então, muitas coisas podem ter aparência de heréticas e não são. E isso se aplica inclusive a estes extensos escritos dos últimos papos que são examinados pelo irmão Diamond e outras pessoas do campo conservador. Nós estamos numa época de uma confusão mental fora do comum, acho que nunca existiu isso na humanidade, onde cada palavra pode dar margem à controvérsia sem fim. E nós não estamos aí para condenar as pessoas ao inferno, e muito menos para atiçar essa fogueira. O nosso objetivo, o meu objetivo pessoal, que eu gostaria que fosse o objetivo dos meus alunos, é chegar ao ponto de máxima claridade que nós possamos. O nosso objetivo é ajudar e não atrapalhar. as pessoas também te achar demais muitas pessoas com as pessoas elas não tinham prensas ou elas não têm ak, eu ETE uiten pereza Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto